E há, irmãos, bom dia. Mensagem do dia. Se queremos lutar por democracia, queremos criticar os não democráticos, como é que nós próprios não conseguimos se entender, se chamamos nomes? Quando a gente opina, ninguém pergunta o que quer dizer com isso. Se atacamos. Depois, queremos vir sentar aqui. Ah, porque não? João Lourenço não ouve o povo. João Lourenço é arrogante. Mas nós estamos aqui nesse grupo. Ontem experienciamos a arrogância total do gangsta. Não veio ainda falar com meus irmãos. É para ontem, estava difícil. Não sei quanto mais, é para meu irmão. Não é assim, mas vamos conversar. Não! Esses não conseguem conversar nada, tipo o MPLA também. Quando fazem, chamam palhaço nos outros. Quando estão metidos em tratos, como o próprio MPLA está em tratos de corrupção. Não gostam de ouvir. Te chamam o nome liambeiro. Te chamam o nome de burro. Te perseguem. O que está acontecendo nesse grupo é o quê? O que o Gensel está fazendo com a Sumona? É perseguição. Está a entender? Veio ontem uma conversa que não tinha nada a ver com ele. como um homem, até como um líder, como um mais velho. Pudia chegar nos braços tipo angolano, nervoso ontem. Como é, irmãos? O que é que se passa? Mas vamos ter calma. Como os outros interviram na situação entre eu e o Friedan, quando o Friedan estava dando umas dicas. Fizeram uma intervenção positiva e acabou por ali. Não, homem veio. Ainda não mandaste vídeo? Eu não sou Tocachico, irmão. Eu não sou Tocachico, bro. Quando é que você já me viu na internet a meter vídeo de 30 segundos a falar disso? Não vai ser hoje que o Gensa vai mudar o Kassumuna porque estou num grupo. Porque fizemos as pazes. Fizemos as pazes dos problemas, sim. Mas não quer dizer que as coisas pararam de ser olhadas conforme devem ser olhadas. O país é de todos nós. Todo angolano tem direito à opinião. Todo angolano deve ser respeitado. Conforme nós exigimos respeito ao MPLA é conforme vocês deverão respeitar o próximo. Mas como vocês não sabem o que é respeito, o que é democracia, só usam os termos sem saberem o significado. Como tal e qual não conhecem o que é o Tana, Nato, merdas do gênero. E aí depois ficamos aqui no Tic Fotac. Entretanto, irmãos e irmãs, esse é o pensamento do dia. Se você quer ser democrático e abusar o MPLA por não ser democrático, entenda o teu irmão primeiro. Deixa de lhe chamar nomes quando o teu irmão abre uma questão para ser conversada. Muito obrigado, irmãos. Família boa, é o seguinte. O camarada Gensa ele continua a trabalhar e fornecer serviços para os marimbondos. e ele não consegue conversar com Cazumuna, Maibro Viegas num fórum aberto onde todos nós que conhecemos o assunto podemos sentar e conversar. Ele vai se escondendo, vai se escondendo por trás do povo. Mas esse aqui ama o povo, o Gensa ama o povo. Se o Gensa ama o povo, me pergunto ainda quando os resultados das eleições saíram, quando o Adalberto decidiu tomar posse, onde é que estava o Gensa para ecoar os problemas que o povo foi abandonado? Desde agosto até hoje, onde é que estava o Gensa? Quando saiu o envenenamento do Nagreira, quem é que levantou a voz? Quando os angolanos estavam cima e abaixo sem ninguém para falar por eles, não foi o Cazumuna que estava a falar nos quatro pontos das redes sociais? Quando eles deixaram a intolerância entre nós, quando nós atacávamos por tudo e por nada, por fazer parte de partidos políticos, quem deixou aquele cenário? Não foi ele. E os amigos deles, os mercenários da internet? Quem é que meteu novamente a internet junto? Não foi o Cazumuna. Quem é que foi no Instagram que começou a consciencializar nossos irmãos, a chamar paz para os nossos irmãos? Não foi o Cazumuna. Quem é que começou a falar que a intolerância política foi criada pela Unita e o MPLA que nós, os cidadãos, nunca podemos ficar assim por causa deles? Não foi ele. Ele calou a boca. Criou o problema da intolerância, dividiu, dividiu o tribalismo dele porque esse gajo é tribalista, é regionalista. Esse gajo não aceita opiniões de ninguém a não ser dele. Ele chama o João Lourenço de arrogante, mas ele é o pior arrogante acima de tudo. Porque nós, que nem estamos no poder, conseguimos sentir a arrogância desse indivíduo. eu senti a arrogância desse indivíduo, a ingratidão desse indivíduo ontem. Eu falei, chega, você que estava no chinelo, eu que te levantei, todo mundo sabe que nas redes sociais que abriu a voz do Gensa com garrafão o Kasumuna dessa vez. Agora sou o palhaço. Ah, porque não mandaste vídeo para o 27 de maio. O 27 de maio é teu. 90 mil angolanos, irmãos, só são teus que morreram. A dor é só tua, Gangsa. Será que o 27 de maio só você que está sentindo? Só sentiste? E você também tem uma família que morreram no 27 de maio, Gangsa. Mas temos que respeitar que é um luto nacional. Não é um momento em que você vai ganhar os seus pontos políticos, organizar uma coisa que tem que ser organizada nacionalmente por todos e tentar expressar que vais buscar o ponto político teu para pegar o dinheiro no teu IBAN. Hã? Temos que chamar protestos se calhar para o Tanai Sinéuto, para os trabalhadores que não estão com os salários, tudo isso. E há. Eu assumo que nós devemos fazer isso. Mas no coletivo, mano, sentarmos em fóruns, conversamos como angola, como angolanos. Tu queres dividir, mano? Tu queres colocar as tuas em grupos para começar a chamar nome nos outros. Isso é o que o Gensa quer fazer. E não vai ser permitido porque existe o Kasumuna. E, meus irmãos, o Gensa não vai dividir ninguém. O problema é a UNITA e o MPLA. Esses dois nos dividiram. Nós, a juventude, vamos fazer de tudo por tudo para nós trazermos união. Aquilo que os brancos vieram dividir 500 anos atrás, nós vamos lançar uma nova ideologia para que o tribalismo seja combatido. E todos os tribalistas que usam o nome de ativistas também serão combatidos no processo. Muito obrigado, Manu Kasumuna. Muitos irmãos não sabem o significado de ativista. O que é ser ativista? Filantropia. Lutar pelos direitos humanos. Lutar por uma causa melhor. Lutar contra o racismo. Lutar contra o divisionalismo. Lutar contra a diferença, a intolerância e tudo isso. Manos, será que é essa a postura que nós estamos até desses manos que têm posturas de bandidos? Posturas que, por trás, pedem os amigos para raquear contra os outros, para eles ficarem no ar sozinhos. Mas que tipo de merda é essa que vocês estão aqui a fazer? Vamos falar as verdades. Antes nós começamos a lutar por uma causa bem grande. Porque nós temos coisas aqui que devemos parar. como a falta de democracia entre nós. A falta de tolerância entre nós. Isso não é problema do MPLA. Aqui nenhum membro do MPLA chamou palhaço no Casumuna. Mas quem me chamou palhaço? Foi um tal ativista que luta por direitos humanos, para a liberdade do povo, democracia. Mas é a pessoa que recebe o dinheiro dos marimbondos. É a pessoa que quando pegou a casa no Quilamba mandou pessoas para me baterem aqui no UK. Aqui na UK porque não quis aceitar no grupo deles daqui da UK que a casa que ele teve foi dada do sistema. Estava mentindo nos bradas dele. Porque não peguei nada da casa no Quilamba. Esse Casumuna é uma toa. Esse gajo é um palhaço. Não tem ninguém para lhe bater. Lhe perguntam se ele não estava fazendo essas bocas ali. Mandou me bater porque eu falei da casa do Quilamba. Os amigos dele lhe falaram isso. se você pegassem essa casa é melhor você pegar essa casa e falar nós. Nem que você dê um catá que a casa é alugada. Foi ali quando ele veio com a história de a casa alugada do Quilamba. Estão a entender? Essa falsidade desse indivíduo. Esse indivíduo nunca vai mudar. Esse indivíduo gangsta nunca vai mudar. A falsidade dele é muito grande. Mas muito grande mesmo. Agora meus irmãos você vai chamar palhaço no Casumuna vai ter que justificar tudo agora aqui nessa conversa. Justifica as casas ver o da onde? O telefone de um milhão ver o da onde? O carro que você conseguia ver o da onde? Esse financiamento que você recebesse dos marimbundos ver o da onde? Você não trabalha para puta que pariu mano. Não tens qualificações não tens nada. Você estava a viver como? Estávamos a te dar tanto dinheiro mas não era só o dinheiro que estávamos a te dar da diáspora. Estavas a pegar dinheiro da onde? Você sabe nós sabemos chamar palhaço eu te dei uma oportunidade para você ficar humilde já que perdeste a tua humildade sandinga e todo mundo aqui vai ter que ouvir as verdades do Katsumuna até você remover ou alguém sem remover. Mas aqui também não vou pausar. Esse indivíduo que está aqui quem sabe? Está a trabalhar para os marimbundos que são do MPLA e vocês que têm problemas com o MPLA verdadeiramente esses estão a vos ajudar desculpa estão a vos usar para ganhar o popularismo dele para conseguir entrar com o dinheiro dele que ele pega do dinheiro dele mais nada. esse mambo todo entretanto meu irmão eu não levei a tua mensagem que você mandaste nesse grupo aqui de forma leviana não levei você gangsta foi a pessoa que mais combateste a minha plataforma você gangsta foi a pessoa que mais usaste os teus hackers e pessoas e tudo para tentarem combater o Katsumuna não conseguiste das piores formas das tuas malibarices eu ainda te perdoei ainda te perdoei ainda estou aqui a ouvir um bandido como você um micheiro da puta que pariu a vir me chamar palhaço você é maluco gangsta você é maluco o seu micheiro de uma figa vamos ver até que ponto vais continuar com a tua micha vamos ver até que ponto porque eu até estava com pena de ti irmão estava com pena de ti acabou família boa quem quiser me retrai do grupo me retrai do grupo mas esse bandido aqui que está a nos usar e que está a usar o nome do povo angolano vai ser exposto de uma vez por todas e vamos à cabeça das tuas asas vais ver cão da merda